Vamos voltar agora ao Palácio do Planalto, falar com o repórter Ney Pereira, ele vai acompanhar a cerimônia de assinatura de uma medida provisória que moderniza o marco legal do setor de saneamento básico, que a gente vai transmitir já já essa cerimônia. Ney Pereira. Oi Renata, pois é Renata, já está tudo pronto aqui para a cerimônia aqui de assinatura dessa medida provisória que moderniza o marco legal do saneamento básico. Esse evento ocorre aqui na sala de audiências do Palácio do Planalto. Bom, hoje o Brasil, apesar de ser a nona maior economia do mundo, está na posição 123 no ranking mundial de saneamento básico. Bom, essa medida provisória é uma tentativa de mudar essa realidade, né? Atualmente, as prefeituras podem fazer contratos diretamente com as empresas estaduais de saneamento básico. A licitação para contratar uma empresa privada só é feita quando há interesse. Com essa medida provisória, há a tentativa de tornar obrigatória a abertura de concorrência para contratar empresas de saneamento nos mais de 5.500 municípios de todo o país. O governo federal trabalha em várias frentes para ampliar o serviço de saneamento. Em março deste ano, foram selecionadas as propostas da primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento. No total, foram 83 contratos com investimentos de mais de 2 bilhões de reais. Eu acompanhei essa cerimônia na época. Vamos acompanhar. Os dados mais recentes do IBGE mostram que, em 2016, mais de 20 milhões de moradias não possuíam rede de esgoto e 2 milhões não tinham água encanada. Para mudar essa realidade, o governo federal está promovendo a melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento de obras, como a construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto. São medidas para diminuir a desigualdade do país. As realidades do Brasil são extremamente distintas. O Brasil é um país continental de divergências enormes, ao ponto que nós chegamos à cidade de Macapá, no estado do Amapá, seu presidente, e temos 3% de saneamento básico. Uma média da região norte de em torno de 20% de saneamento básico. Nós desejamos, sobre a sua determinação, seu presidente, mudar essa realidade, trabalhar por todo o Brasil. 76 cidades de 7 estados vão receber cerca de 2 bilhões de reais em financiamentos para obras de saneamento. Elas foram contempladas na primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento. Nós passamos na seleção de quatro projetos, projetos importantes que envolvem esgotamento sanitário e saneamento básico. Nós vamos ter oportunidade de troca de hidrômetros, vamos ter oportunidade de reduzir as perdas de água na nossa cidade e também investir em saneamento básico em áreas que são áreas rurais da nossa cidade. As obras vão ser executadas por companhias estaduais e municipais de saneamento e também por municípios. As cidades selecionadas ficam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Do total de recursos liberados, mais de um bilhão de reais vão ser investidos em obras de esgoto sanitário. Vamos voltar ao Palácio do Planalto agora com o repórter Ney Pereira. Ele traz ao vivo informações para a gente. Ney, é com você. Ney Pereira, é com você. Oi, Renata. Eu estou aqui com o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que vai nos dar detalhes sobre essa medida provisória. Ministro, o que muda a partir da assinatura dessa medida provisória? Olha, o governo federal deseja regulamentar toda a área de saneamento básico no país. É um grande desafio que a cada ano nós ampliarmos o abastecimento de água, que já ultrapassa os 80% a nível nacional, e também a coleta e tratamento do esgoto sanitário, que é menor de 50%. Então, dentro desse enorme desafio, nós estamos com essa medida legislativa, essa medida provisória para que nós possamos regulamentar, dar segurança jurídica para que os investimentos possam ocorrer, sejam pelas companhias estatais, dos governos dos estados, que são majoritários nos investimentos e nas companhias por parte da administração do saneamento na vida das pessoas, seja por parte das companhias municipais, dando mais força aos municípios, que são os titulares constitucionais deste direito de exercer os investimentos, sejam pelas companhias dos estados, sejam pelo setor privado, dando competitividade, dando atribuição à Agência Nacional de Águas, à ANA, para que a gente consiga, enfim, regulamentar para levar investimento, levar a água tratada, mas também levar a coleta e o tratamento do esgoto sanitário, que é o maior desafio que nós queremos vencer. Ok, obrigado, ministro. Renata, eu volto com você no estúdio. Pela participação do ministro das cidades e daqui a pouco a gente volta com a transmissão ao vivo dessa cerimônia de assinatura da medida provisória que moderniza o marco legal do setor de saneamento básico. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto